A Polícia Federal abriu um inquérito ontem para investigar o vazamento de dados de mais de 220 milhões de brasileiros, inclusive já mortos. Nesse vazamento foram expostos dados como o número do CPF, da identidade e a data de nascimento. De acordo com especialistas, se trata do maior vazamento de dados já identificado no Brasil. Numa outra frente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou investigar o vazamento e a possível venda na internet de CPFs e dados pessoais de ministros do Supremo e também de outras autoridades. Moraes considerou que a venda desses dados atinge a privacidade e a segurança dos ministros e incluiu a investigação no inquérito das fake news, que apura a disseminação de informações falsas e de ofensas a integrantes da corte. Muito obrigada.